Olá, parabéns por adquirir um produto EFOP. Isso mostra que você é um profissional que procura crescer e se desenvolver. Então você está no lugar certo porque essa é a nossa especialidade. Nós estaremos sempre ao seu lado, fazendo o que estiver ao nosso alcance para você conquistar os seus objetivos e também proporcionar a você a melhor experiência possível nessa jornada de aprendizado que se inicia a partir de agora. Meu nome é Diogo Goulart e eu quero te dar as boas-vindas em nome de toda a tribo EFOP. A partir de agora você também faz parte dela. Então, agora que você já faz parte dessa tribo, eu gostaria de lhe dizer que, além das videoaulas, você tem acesso na plataforma a materiais complementares e um canal de suporte para tirar todas as suas dúvidas. Nós fazemos também palestras online e produzimos muitos conteúdos no blog com profissionais de destaque no mercado, para acelerar a sua curva de aprendizado e intensificar o seu desenvolvimento. O que te faz crescer e se tornar um profissional diferenciado não é o tempo de mercado, mas a intensidade que você coloca no seu desenvolvimento. Se você estuda muito e trabalha muito, em pouco tempo você estará à frente de muita gente do mercado, pode ter certeza. E para você ficar por dentro de tudo isso, nos acompanhe nas redes sociais. E se tiver dúvidas ou qualquer dificuldade, agradeço pelo suporte. Abaixo desse vídeo, segue as primeiras orientações para acessar o seu curso. Já está sendo um prazer para todos nós aqui do EFOP recebê-lo. E agora, aproveite essa oportunidade de muito aprendizado com professores que são verdadeiros gigantes do conhecimento. E lembre-se sempre, investindo em você é sempre o seu melhor negócio. Um forte abraço e bons estudos. Tchau, tchau!